E aí pessoal, vamos dar continuidade ao nosso jogo Bom, ontem eu fui lá no trader, o jogo mandou ir lá no trader pessoal, e eu fui Foi o maior sufoco Eu vou na fábrica, porque eu sinto que tem coisa boa lá Ó, eu voltei, é 7h20 agora, 7h21 Eu voltei pessoal, e eu vou fazer uma loucura, eu fiquei com a erva dos zumbis Eu mandei fazer aqui na forja, um pouco de, desse Iron Pie E eu vou, eu vou fazer um machado Machado não, uma piquex Eu preciso de 20 Eu vou lá na cidade pessoal, eu vou lá na fábrica Eu vou farmar, hoje eu quero farmar, e não importa Eu tenho medo do zumbi, mas não importa Bom, deixa eu fazer uma, uma piquex Eu escrevo o axe, aí ela vem ó, galera Bom, eu tenho o hammer, eu tenho uma chave inglesa, eu tenho o machado Eu vou fazer uma piquex aqui E eu vou lá pra cidade, galera Eu não quero nem saber Deixa eu fazer uma cama também, pra colocar lá perto Deixa eu craftar uma cama, que eu vou colocar lá perto Passamos o maior sufoco ontem pessoal E me deixou com muita raiva Agora eu vou lá na cidade, tem uma fábrica lá Inclusive eu já entrei na fábrica pessoal Tem zumbi dentro dela Vai ser perigoso Perdão pessoal, esse barulho foi o microfone Vai ser perigoso, mas o joguinho tá muito parado, né galera O joguinho tá muito parado Vocês querem ver a ação Então eu vou fazer Hoje vai ser um jogo de ação Passou um caminhão aqui Peço desculpa pelo barulho Eu vou lá pra cidade, o bicho vai pegar hoje, galera Nem que eu morra E eu vou colocar minha Vou fazer, eu tô fazendo essa piquex Vou fazer minha cama também E vou colocar lá perto Esse negócio é demorado, hein galera Ah, deixa eu fazer isso também Se o zumbi me morder Eu esqueço de usar pessoal, o remédio Deixa eu tomar um aqui Eu esqueço de usar o remédio e não pode, né Você tem sempre que tá usando o remédio Olha pessoal, minha comida tá a zero Ah não, tá em 13 Ali é água Ué Ué Tava mostrando zero Depois que eu bebo Ficou em 20 e pouco 60 e pouco Olha só pessoal, fiz minha cama Eu vou pôr lá perto Vamos lá, vamos na cidade Hoje o dia vai ser ação Calma aí, calma aí Deixa eu pôr mais um pouquinho de madeira aqui Ó, já tem um zumbi aqui Se acendeu a forja Pessoal, você sai de casa Porque o zumbi vai vir encher o saco Para o meu O meu é o gatinho, pessoal Tô atrapalhando aqui Galera Ó, a minha fortaleza Eu vou fazer um castelo ali Uma torre E vou encher de espinho embaixo Eu vou lá na fábrica Galera Eu sinto que tem coisa boa lá Eu já estive lá Tem zumbi lá dentro Vocês viram ontem Quando o zumbi me matou Lá perto do Daquele rio Que eu renasci na fábrica Saio correndo Por causa que tinha um policial gordo Uma enfermeira Então galera Eu sinto que o jogo Tá meio Lento Tá meio devagar Então Hoje vai ser um dia só de ação Eu fiz a bad row Vou colocar ela por aqui Mais ou menos Vou colocar aqui Hein galera Ó, já tô escutando Barulho de zumbi Hoje o dia vai ser Eu tô armado Hein galera Esses zumbis Que não me vem Encher o saco Eu só não quero encontrar cachorro Eu vou na fábrica Porque eu sinto que tem coisa boa lá Eu vou entrar por baixo Porque Olha a fábrica aqui Ah não Não é isso aqui não É aquela ali Espero que não me venha cachorro Vai Jovem Que churro que churro Que churro que churro Cadê ele Eu tô vendo ele Eu tô vendo ele Pessoal, estou todo atrapalhado aqui Estou acertando um bicho aqui Ah galera, ele está vivo, deixa eu matar Deixa eu matar ele, mas primeiro eu vou subir aqui Nossa, que gelo na espinha galera O filho da puta gritou na hora que eu cheguei no muro E vem cagaço Olha pessoal, tem cachorro Vou matar esse cachorro Vem cá cachorrinho E tem um policial bom daqui Galera Tem cachorro aqui, eu lembro Cadê? Escutei um barulho Cadê esse zumbi? Cadê esse zumbi? Cadê esse zumbi? Tá bom galera, vou entrar por cima Mas eu sou burro né galera Pô Martão, larga a mão de ser burro Porque eu tenho uma picareta aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou mostrar pra vocês A ideia que eu tive Na sétima noite hein galera E aí E aí E aí E aí Ah não Vai demorar demais Vai demorar demais Vai demorar demais galera Deixa eu entrar por aqui mesmo Olha o zumbi gordão ali galera Eu vou matar ele Vai demorar demais Vamos lá Vai demorar demais Eu vou tirar o zumbi gordão Vai demorar demais E aí 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 Olha que bicho pessoal, tá fazendo esse barulho Não morre hein, não morre galera O bicho é dono na queda Eu vou dar na cabeça Esse mouse é novo, ele é duro Vamos ver se ele tá cachorro Eu acho que o cachorro morreu pessoal Ele tá falando não, 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 não O mouse aqui não ajuda galera O cachorro morreu Falta sua, não é polícia Morreu galera Olha só que beleza E o medo, e o medo de ir lá E o medo é que já tem um pouco E o medo de ir lá E o medo de ir lá E a gente não vai ver E o medo de ir lá E o medo de ir lá E a gente não vai ver Não vai ver E a gente não vai ver Galera, eu sou burro, hein? Eu sou burro demais, galera Eu estou aqui mais baixo Eu vou descer lá, mas eu vou fazer mais um wood Porque de besca e burro todo mundo tem um pouco Estou fazendo um wood aqui Eu vou usar a minha ferramenta que eu não posso perder essa fiquete Eu vou apoiar comigo, galera Eu estou com muito medo Olha, eu vou dar um explosivo Mas tem um pouco ali, vamos ver Hoje vai ter muita ação, galera Hoje vai ter muita ação O bicho vai pegar hoje É Foi por aqui que eu entrei Eu acho que vou entrar por aqui de novo, hein? Eu entrei e fecho de novo Olha galera, eu entrei aqui E dei uma farmada Tinha umas cadeiras aqui Até quebrei as cadeiras Opa galera Não vi essa caixa Opa pai Uma marreta galera Essa marreta é muito legal Passando ônibus aí Não tinha visto galera Essa caixa Já vim pra cá Ah não, aqui foi por onde eu entrei Foi pra lá que eu fui pessoal Agora eu vou por aqui Essa parte do jogo eu não vi Eu posso até passar a noite aqui galera Pegando recursos Só que tem zumbi lá fora Viu Tem zumbi lá fora que eu já vi Deixa eu pôr meu piquex pra cima Porque eu não quero perdê-lo Esse jogo é tenso galera Eu tô escutando aqui Passos de zumbi lá fora Olha que legal Essa ferramenta pra morsa Só que eu já achei Galera Na outra vez que eu achei aqui Que eu entrei aqui Eu achei ela já Já pus na morsa Já pus na morsa Tô nem aí Olha armário vazio Acho que eu já tinha olhado nesse lixo Né galera Pra cá é o que Ah é pessoal Aqui eu já olhei Tô até perdido Olha só galera Onde eu morri da outra vez Tá vendo aqui Pra vocês verem que eu não menti Eu tava aqui Entrou um policial E eu saio correndo Já peguei essa caixa Olha só Fiz um bauzinho Aqui pra guardar as coisas Ah achei até um caliper Galera Achei até um caliper Deixa eu pegar esse outro caliper Vamos lá Vamos ver as prioridades Vou dar as pepinhas E vou levar esse caliper Vou levar esse caliper Que eu vou fazer outra morsa Outra forja Gasolina Tem um arco aqui né Vamos deixar esse Vou levar as coisinhas Importante Casca de bala É bom O que eu tenho lá em casa Bom pessoal Vou levar essas coisinhas Deixa eu dar uma enfeitada Nesse lugar Nesse lugar Esse lugar Precisa ser enfeitado Tá faltando uma florzinha Tá faltando uma florzinha Aqui galera Deixa eu pôr uma florzinha aqui Aí Lugar mais feio Sem nada Sem nada Deixa eu pôr uma florzinha Aqui Olha Tem coisa lá em cima O que é isso na televisão? Quero ver o que é isso galera Ah não era a televisão Não era a televisão Vou fazer o seguinte galera Vou levar Olha a minha cama aqui Pra vocês verem Será que sai pra fora? Ou não? Esquisito Desculpa aí galera Nossa Mas essa Essa tosse Tá fogo Só tipo a cara Inclusive Não Não Acho coisa boa Também Calma aí galera Pô meu Deus Tua festa Pronto 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 O vizinho agora Decidiu Ser marceneiro Hein galera Madeira Madeira Peraí Madeira Quero Nossa Pessoal Abra uma caixa Dessa Pra encontrar Madeira Oba Uma piqueca Tem uma piqueca Ali Que eu vou Querer Mas deixa Deixa eu Fazer um negócio Aqui em cima Amigo Amigo Tem muita coisa boa Deixa eu pôr um pouquinho Talvez não interesse Aqui Se eu precisar Eu vou buscar depois Depois Eu posso usar Tá escutando barulho De zumbi Galera Deixa eu lá embaixo Pegar aquela piqueca Nossa 119 pregos Isso é muito bom Pessoal Olha o cheiro Joga muito lixo Estou escutando barulho De zumbi Lá fora Essa piqueca Vai ficar comigo Pra mim Uma terra Terra Deixa eu só Fazer uma Deixa eu só Pegar aquela cadeirinha Pessoal Eu não posso Ver uma cadeira Dessa que eu quero É por causa De Que eu posso Fazer outra Forja Pode fazer outra Forja Pessoal Essas cadeiras São boas Que elas dão Mechanical Park E dão Leather Nossa Dá muita Pacaria Nesse jogo Mechanical Park Pra que eu quero Mechanical Park Porque não me dá Uma ventiladora Eu já olhei Eu sou muito Nudo Hein galera Vocês devem Estar Me xingando Né Galera Eu morri Eu não entendo Eu não entendo Por que que eu morri Esse jogo É injusto Esse jogo É injusto Que você morre Você não sabe Você não entende Por que que você morreu Peraí galera Já que eu morri Espero que nenhum cachorro Me pegue Deixa eu ficar Abaixadinho Deixa eu pôr um pouco Dessa trailer Aqui O cálipro Eu não vou pôr não Que ele pode sumir O cálipro eu não vou pôr não que ele pode sumir Porque eu morri Você viu Eu não fiz nada Agora eu vou buscar aquelas coisas Eu não entendo Por que eu morro Oh burro Tem que levantar Eu não entendo Pessoal As vezes eu morro Do nada Deixa eu ir por aqui Galera Eu esqueci de Comer Esqueci de beber água Depois eu vou dar uma olhada Mas esse jogo Pronto O cara quer vender agora Esse filho da puta Bem na hora que eu tô fazendo o vídeo Galera Oh tá animado Eu vou cortar esse som Eu vou cortar esse som pessoal Caramba 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 Maramba Nem quero, galera. Vou pegar minhas coisas, vou sair daqui, porque aqui não vem muita coisa, né? Vou ficar abaixadinho. Aqui tem de mim, hein, galera? Eu vou só pegar minhas coisas. E vou sair daqui, não gostei daqui, não. Agora eu preciso descobrir qual é o lado. Qual é o lado, galera? Onde eu vim nesse cara vim? Eu vou pegar minhas plantas aqui. 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 Isso, foi lá pra cima que eu vi que foi. Olha, galera. Aqui é por onde eu saio. Vou subir lá em cima. Eu vou pegar minhas plantas aqui. E vou pegar minhas plantas aqui. Eu vou pegar minhas plantas aqui. Eu vou pegar minhas plantas aqui. Eu vou achar Eu achei um caliper Uma marreta Eu vou testar essa marreta no zumbi Mas é muito legal matar o zumbi com essa marreta Deixa eu pegar minhas coisas E eu vou embora Acho que aqui não tem mais nada não Lá pra cima tem mais alguma coisa? Pessoal minha tosse está a fogo Eu vou dar prioridade em comida Aqui eu jogo bem É por ali galera Que eu saio Peço desculpa hein galera Ah eu acho várias porcaria Comida que é bom Comida que é bom você não acha Eu vou sair por aqui hein galera Tem dois lugares pra entrar Eu vou entrar no zumbi com essa marreta Vou pegar isso Esses galões são bons hein galera Eu vou entrar no zumbi com essa marreta Eu vou entrar no zumbi com essa marreta Eu vou tirar no zumbi com essa marreta Vou subir no zumbi com essa marreta Vamos lá. Eu quero achar comida, olha o que eu achei galera. Eu não estou com sorte para achar comida, mas olha o que eu achei. Uma Outbank. Então olha só o que eu vou fazer galera. Eu vou pegar essa Outbank. Cadê meu machado? Eu vou levar essa Outbank comigo. Não é como achado galera, está demorando demais. Eu vou pegar essa Outbank. 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 Ah! Morri galera! Zambi filho da puta! Era dois! Ainda bem que eu estou lá perto! Espera aí galera, rapidão! Eu achei muita coisa boa! Que pena que eu não peguei... Ah! Outro banco eu peguei galera! Tá aqui! Deixa eu dar um pulinho lá em casa! Levar essas coisas! E eu vou voltar lá de novo! Galera! Eu peguei a Outbank! Agora eu tenho duas... Duas Outbank! Uma lá em... Uma lá naquela casa que eu pus! E eu posso pôr a outra no outro andar! Agora... Não estou tendo sorte para comida galera! Mas para achar essas coisas assim ó! Caliper! Eu achei três! Outbank! Eu achei uma aquela hora e uma agora! São duas! Eu achei... Esse negócio... Esse negócio vermelhinho que você põe na forja! É o segundo! Galera! Olha só! Na minha forja já tem ele ó! Tá vendo? Olha o Caliper! É o segundo que eu acho! Tô com muita sorte hein! Olha só! Outbank tá aqui ó! Esse barril é diferente do outro ó! Deixa esse pra cá! Esse é com fogo e aquele coisa! Achei uma marreta! Achei uma marreta! Duas marreta galera! Eu achei! Olha só que legal! Posso até combinar! Deixa eu pôr o Caliper! Perto da Outbank! Olha só que legal! Vem galera! Eu esqueço galera! De usar o remédio! Eu esqueço galera! Ô neném! Para de chorar neném! Ô criancinha do Capita! Eu vou cortar esse barulho! Acontece tudo pessoal! Acontece... Qualquer barulho quando você tá gravando! Para de chorar neném do Capita! Eu vou cortar esse barulho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos voltar lá galera! Minha mochila ficou lá e... Tá cedo ainda! Dá para voltar lá! Daqui a pouco vai escurecer galera! Eu vou... Eu vou... Eu vou matar o zumbi na paulada! Essa cidade é uma droga! Só chove! Apesar que tem dois! Deixa eu andar galera! Eu vou precisar da estamina lá! Os zumbis foram mal comigo! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou voltar tudo aqui! Um pouco... Eu vou mudar tudo... Eu vou voltar lá! Eu vou voltar lá! Eu vou dar um pouco... E aí E aí E aí E aí Cadê a outra? Era a 2 Que bom que eu peguei a minha Minhas coisas Deixa eu fechar Deixa eu fechar aqui galera Eu vou passar a noite aqui Eu vou passar a noite aqui Vai ser interessante Vocês vão ver É muita aventura hoje Não quero que nenhum zumbi me veja Eu preciso de comida galera Que droga eu não acho comida Eu quero comida Arma Tá vendo galera, não acho nada Achei a OutBank, tá bom demais Que sorte que eu tive de achar aquela OutBank Oba, vou ficar perto da menina Meio doido hein pessoal, tá saindo aqui Deixa eu fechar essa merda Aliás, se eu tivesse fechado aquele zumbi do time Pronto galera Tô sossegado agora Na dúvida eu vou me trancar galera Olha só Olha só Eu vou mei Vou mei A gente vai mei Que sorte que eu fui Eu vou mei Tô Recht E aí você pergunta, por que Marcão você está fechando? Porque essas pragas é a gente. Oh, eu precisava disso hein galera. Eu queria fazer esse negócio mesmo. Eles veem a gente, então é melhor ser. Pronto galera, agora tá saindo. Mas eu tenho que sair. Pelo muro. Deixa eu ver galera. Não é por aqui. Acho que é desse lado galera. Desse lado tem muro galera. Então aqui mais ou menos eu estou seguro. Esse jogo você morre do nada. Olha galera, não acha. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.